A história humana tem sido marcada pelo desejo de transcender, de ser mais, sermos mais do que esses macacos em carbono, enclausurados em mortalidade, reféns de nossa humanidade. Este pensamento, que é praticamente tão velho quanto a humanidade, sempre existiu, sempre esteve lá. Desde que nossos ancestrais olharam para o céu e imaginaram, mas até então não tínhamos como tocar nele. Era algo a ser contemplado no mundo das ideias, era como o pôr do sol em Marte, algo a ser discutido e imaginado pelos filósofos e teóricos. Então nós criamos conjecturas e ideias para tentarmos lidar com isso. Como disse Ernest Becker no livro The Denial of Death, são as três soluções que criamos para o problema da morte. Nós criamos a ideia de que seríamos salvos pelo amor, de que transformaríamos nossos amores em nossas divindades e que salvaríamos uns aos outros. Ou pela fé e religiões em mundos sobrenaturais, mundos além do naturais talvez, mundos além do tangível, de que nós morreríamos e encontraríamos todos que amamos em outros mundos e de que seremos felizes para sempre. Ou em nossas obras, que nós nos tornaríamos imortais e viveríamos para sempre em nossos textos e músicas e quadros. O que eu julgo o esforço mais nobre de todos, o esforço mais honesto de todos. Porque ele pelo menos deixa algo para trás. Mas no fundo sabemos que nenhuma dessas soluções realmente nos salva. Elas são apenas pensamentos positivos, placebos. São voltas que damos para não termos que confrontar a verdade. Uma forma de dizermos a nós mesmos que continuamos existindo em nossas fotos e filmes de 35mm E em nossas piadas sem graça. Nós não queremos a dor. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos morrer. Nós não queremos que quem amamos morras. Nós não queremos ir docemente numa boa noite, como diria de Lão Thomas. Nós não queremos a entropia. A vida é antientrópica. Os 100 bilhões de neurônios em nossos cérebros são antientrópicos. Nós criamos ordem a partir do caos. Nós queremos correr para ser livres. Queremos a vida. Seja lá o que isso for. Queremos brincar com a realidade. Queremos... Transformation! Como diria Walter White. Porém, apesar de tudo isso, durante muito tempo nos foi dito que deveríamos aceitar as coisas. De que morrer era normal. De que era natural. De que não poderia ser de nenhuma outra forma. De que estávamos remediavelmente condenados a virarmos comida para vermos. De que de alguma forma deveríamos ir docemente numa boa noite. Deveríamos abandonar tudo e simplesmente sucumbir à escuridão. De que não deveríamos nos revoltar e gritar aos chutes e pontapés contra a morte. E por muito tempo pareceu que era assim. Que não tinha outra escolha. Que o sofrimento era uma parte essencial da vida. Mas... Então algo aconteceu. De repente a ficção virou verdade. De repente a dor não parecia mais necessária. De repente você não precisava morrer de uma simples infecção. De repente começamos a curar doenças. De repente começamos a voar. E voar. E voar. De repente tínhamos bases no espaço. De repente tínhamos o poder de processamento de um supercomputador de 70 milhões de dólares Há 30 anos atrás em nossos bolsos. E de repente as pessoas começaram a gritar contra a morte. A negá-la. A não aceitá-la. A falar. Eu não aceito esse efêmino destino. Todo mundo deve ter o direito de viver a vida sem desigualdade, se eles so escolher. O direito de viver a vida sem desigualdade. O direito de ver um jovem, no caso de se desigualdade. Ou o direito de caminhar ou de dançar, no caso de limparalysis ou de limparalysis. As a sociedade, we can achieve these human rights if we accept the proposition that humans are not disabled. A person can never be broken. Our built environment, our technologies are broken and disabled. We the people need not accept our limitations, but can transcend disability through technological innovation. Indeed, through fundamental advances in Bionics in this century, we will set the technological foundation for an enhanced human experience, and we will end disability. Because if all utopian societies vanish because of scarcity and conflict, what happens when there is no scarcity? What happens when you simply ask and you get what you want? O rápido progresso hoje obtido pela verdadeira ciência às vezes me faz lamentar ter nascido seu demais. É impossível imaginar a que altura poderá ser elevado, dentro de mil anos, o poder do homem sobre a matéria. Todas as doenças poderão vir a ser prevenidas ou curadas por meios seguros, incluindo até mesmo a da velhice, e talvez nossa vida se alongue a nosso gosto, ultrapassando até mesmo o padrão antitiluviano. de repente tínhamos o transumanismo, um movimento cultural e intelectual, fundado na crença de que podemos e devemos implementar um uso racional da tecnologia que altere fundamentalmente a condição humana para melhor. De repente tínhamos a ciência e ela tinha nos mostrado que podíamos mudar, que não tínhamos que ir docemente numa boa noite. Que todas essas ferramentas fantasticamente incríveis que estamos criando poderão nos permitir moldar a realidade. Projetos como pesquisa de engenharia genética, o próprio mapeamento do genoma humano e braços mecânicos e pesquisas sobre criação de órgãos em 3D e impressoras 3D que são os avós dos replicadores que víamos no Star Trek, e robôs, e inteligência artificial capaz de vencer um humano, e vencer um humano, e vencer um humano, e fazer os rudos ouvirem os céus e enxergarem, e fazer os paramétricos andarem, e transplantes de cabeça até mesmo, quem sabe. E dar um rosto a quem não tinha mais, e outras inúmeras tecnologias que no passado eram ficção científica que hoje estão começando a surgir. De repente nos demos conta que poderíamos viver muito mais, muito mais, vivendo um paraíso na Terra, ou mais precisamente dizendo, nos cilindros de O'Neill e planetas projetados artificialmente, que são mantidos captando a energia das estrelas através de esferas de Dyson que sustentam nossos replicadores. E é claro, tem que imaginar o suficiente para nos salvar sozinha, não me entenda mal. Nós precisamos de bondade, gentileza e ternura, e é claro, não podemos esquecer disso, como diria o Chaplin, sem ela estamos condenados. Porém, creio que a tecnologia ajuda a criar uma infraestrutura e um ambiente estável para que o melhor de nós tenda a emergir. Digo, se há comida e uma certa estabilidade social, nós temos menos motivos para nos matar, com sistemas violentos uns com os outros. Há uma frase do George Orwell, que eu acho simplesmente muito interessante, que diz, um homem é tão bom quanto o seu desenvolvimento tecnológico permite ser. E certamente essas tecnologias clamam pelo melhor de nós, como o Tyrion Chaplin. A aviação e o rádio nos aproximaram. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem. O apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. E talvez você diga que eu sou um sonhador, um delirante, mas eu não sou o único. Tem gente muito boa trabalhando nesses problemas. Então, sim, a gente pode. Nós somos os sonhadores de sonhos, como diria um antigo poema. A gente pode fazer desse mundo uma aventura maravilhosa. Maravilhosa! O que leva a uma conclusão óbvia. Nós somos os deuses agora. Nós somos os deuses agora. Pois é. Nós somos os deuses agora. Amém.